Música Meu primeiro ponto é, eu queria entender em que ponto está a fé de vocês de que dá para a gente construir um ambiente benéfico e dá para a gente ter uma relação saudável com o trabalho, mesmo em uma empresona. Então, eu queria entender. Com certeza, vocês tiveram momentos de... Puta, é difícil demais isso aqui. Momentos em que a gente realmente acredita que dá para ter uma vida saudável, um equilíbrio profissional interessante entre vida profissional e pessoal. E eu queria entender onde vocês estão hoje e como é que está a fé de vocês nesse ponto. Eu começo? Sim. Bom dia. A minha fé já esteve bem mais alta do que está hoje, eu vou dizer. O meu livro, Felicidade S.A., que você tão gentilmente se referiu a ele, é um livro que eu lancei há cinco anos, em 2012, portanto. E, depois desse livro, eu lancei outros dois. Um chamado de dentro para fora, que fala de negócios voltados para promover algum tipo de transformação social, ambiental, ou seja, negócios engajados. E, esse ano, eu lancei um terceiro livro que chama Rotinas Criativas, que fala um pouco do que você falou no final, que é essa busca por encontrar um estilo de vida que permita trabalhar bem, viver bem, sem que essas coisas se conflitem. De 2012 para cá, quando eu lancei o Felicidade S.A., portanto, para cá, eu diria que a minha fé nessa possibilidade de ter ambientes mais felizes dentro de empresonas, como você falou, ela caiu. Eu talvez encontre alguns motivos para isso. Primeiro, a situação econômica do nosso país piorou muito de 2012 para cá. E, quando a gente vive uma recessão profunda, como essa que a gente viveu, essa dificuldade de retomar o crescimento, como a gente está retomando, como está tendo hoje, o modo das empresas muda por um modo muito de sobrevivência, que é necessário, porque muita gente, inclusive, não sobreviveu a esse período. Mas questões consideradas mais soft, mais leves, como essa questão de buscar felicidade, de criar ambientes mais propícios para a gente viver bem dentro das empresonas, me parece que esse tipo de assunto, eu tenho uma sensação bastante profunda de que o espaço para esse tipo de discussão tende a se reduzir dentro das corporações. Eu acho que é equivocado, porque, se já é um processo difícil, se já tem que demitir gente, se já tem que apertar o cinto, seria melhor fazer isso colocando esse conceito das pessoas que vão sobreviver aqui dentro, sobreviverem bem. Mas não é isso que eu vejo na prática. Talvez o segundo fator, para a minha fé ter se reduzido um pouco, é o fato de que eu passei a conhecer empresas um pouco mais por dentro. Eu sou jornalista de economia de negócios, passei quase toda a minha vida em redações de jornais e revistas de economia de negócios, e a visão que um jornalista tem das empresas é uma visão bastante coreografada. Você vai visitar empresas, vai fazer reportagens, você sempre tem quase que uma coreografia preparada para te receber bem, para te passar uma imagem bacana do que você está vendo. Quando eu saí desse meio e passei a conviver com empresas mais por dentro, prestando algum tipo de serviço, frequentemente um serviço de palestrante, você toma contato com uma realidade das empresas que é bastante mais dura do que aquela que eu, como jornalista de economia de negócios, conhecia. E isso reduziu também um pouco da minha fé nessa possibilidade de ter esses ambientes felizes dentro das grandes empresas. O que me serve de alento nisso é talvez uma conexão com o meu segundo tema, que são essas empresas mais engajadas, organizações criadas e ou geridas para promover algum tipo de transformação. Tem muita gente em organizações, em geral menores, em geral mais jovens, que estão olhando com muita vontade de fazer diferente e de criar ambientes que possam efetivamente ser mais felizes, mais saudáveis, com mais oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, é isso. A minha fé reduziu, ela está longe de ter acabado, eu continuo pesquisando esse assunto, mas eu acho que a gente não está no melhor momento possível para falar de felicidade no trabalho. A sua fé, Sérgio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou um homem de fé, então a minha fé está sempre crescendo. E eu procuro cultivar a minha fé, mesmo trabalhando com CEOs, eu estava comentando aqui, eu tenho hoje de coaching 15 clientes, tenho 17, mas são 15 clientes, são 13 CEOs, dois vice-presidentes e um dos tipos de coaching que eu também faço é para treinadores de esporte de alto rendimento. Então, eu trabalho com dois treinadores de vôlei, que foram até campeões olímpicos, e eu procuro também aprender com eles como levar isso para o mundo corporativo. Mas, falando desse universo dos CEOs, eu tenho encontrado de tudo. Eu tenho, assim, o CEO da minha empresa, o CEO que é meu cliente, que tem a menor empresa, é uma empresa que fatura 5 milhões de reais. Então, é uma mulher, de uma empresa de design. Então, eu sinto muito isso que o Ale fala, de fazer diferente nas empresas pequenas e colocar o propósito antes do dinheiro. e o CEO com quem eu trabalho da empresa que mais fatura é uma empresa de 40 bilhões de reais. Então, e todos os outros caem entre 5 milhões de reais e 40 bilhões de reais. Mas, tudo isso para dizer que eu vejo de tudo. Então, eu estava comentando aqui, eu tenho um CEO que é paranoico, eu tenho um CEO que tem mania de perseguição, eu tenho um CEO que é dislexo, então, eu trabalho com vários tipos de CEOs. Mas, como homem de fé, o que eu procuro encontrar em cada um desses perfis ou dessas pessoas que escolheram trabalhar comigo é praticar um tipo de postura, que eu chamo de postura, que eu chamo, não, que eu conheci isso e tenho me aprofundado nisso, que chama postura apreciativa ou conversa apreciativa, ou melhor, provocação apreciativa, que foi um conceito que foi criado no final da década de 80 por um psicólogo e ele estudou e comprovou que pessoas que falam de problemas e só de problemas, ou empresas que falam só de problemas dão muito menos resultado do que pessoas e empresas que só falam de coisas boas. Então, quando eu interajo com as pessoas, com quem eu trabalho, eu percebo que o primeiro passo delas, você aperta o botão do play e elas desabafam e reclamam, mesmo os CEOs desabafam e reclamam brutalmente de tudo e de todos, do chefe, dos acionistas, do conselho, talvez da mulher do cafezinho, dos diretores e por aí vai. Mas, ao longo do tempo, eu procuro, com a minha fé, despertar a fé deles de que reclamar não adianta nada. E, pelo contrário, quanto mais a gente reclama de alguma coisa, a energia que gera da reclamação é uma energia de dívida, é uma energia de frustração, é uma energia de depreciação. e essa energia não é a energia que vai fazer com que você resolva os problemas da empresa ou os seus problemas. Então, quanto mais... Eu aprendi que a melhor forma de você resolver os seus problemas é não falar deles. Então, eu procuro cultivar com eles o que está dando muito certo na sua vida, na sua empresa. E é tão interessante que, no começo, eles têm muita dificuldade de listar o que está dando certo na vida e na empresa. Mas, depois, eles mesmos percebem que muita coisa está dando certo, tanto na vida quanto na empresa. E, com essa energia com que está dando certo, é que a gente renomeia os problemas e chama eles de aventura, chama de mistério, chama de desafio. E essa é uma prática que eu tenho trabalhado muito com eles e eu percebo que, quando isso realmente começa a ser interiorizado, eles começam a enxergar a vida deles no plano pessoal e no plano profissional sobre uma outra forma, geram o que eu chamo de inconformismo positivo, não de se flagelar, mas o que eu posso fazer a mais para que eu seja um profissional, um pai, um marido e um CEO melhor. E aí as coisas andam sobre uma outra perspectiva. E, felizmente, eu tenho renovado a minha sensação de fé de que isso é possível. E, quando isso acontece, o impacto, não só nele como CEO, mas nas pessoas que trabalham com ele ou nas pessoas todas dessa empresa, nossa, o impacto é muito, muito bacana. E, como a gente, sim, vive num mundo capitalista, que é regado a resultados, e, quando isso ocorre, também os resultados acabam também ocorrendo, faz com que esses CEOs ou esses diretores comecem a acreditar nisso e fazer isso cada vez mais. Então, eu sou um homem de fé. As coisas estão indo num caminho bom. Você falou do ponto dos CEOs, que acho que é o público que você tem mais contato hoje. Trazendo um pouquinho para a base da pirâmide, você não acha que essa fase de revolta e de elencar problemas e de falar sobre eles é uma fase importante para gerar energia, para que a gente, de fato, se mobilize? Você não acha que a gente pode, talvez, cair em uma escuta, em um modelo meio passivo, só de elencar coisas boas e não botar o dedo na ferida e ver o que está muito errado? Não, eu acho que se apegar aos problemas é que te paralisa. Eu não estou falando não falar dos problemas. Essa postura apreciativa não tem nada a ver deletar os seus problemas. É falar das coisas boas, falar do que está dando certo na sua vida, falar do que está dando certo na sua empresa, falar do que está dando certo na sua família, falar do que está dando certo com você e, com essa energia, renomear os problemas, chamar eles de desafio, de curiosidade, de aventura. Por quê? Não tem nada a ver com o que colocar os problemas, vamos dizer assim, embaixo do tapete ou esconder eles no armário. Muito pelo contrário. Mas, com essa energia, você trata os problemas sobre uma outra perspectiva, porque essa energia libera a curiosidade, essa energia libera a criatividade, então é uma energia diferente. E eu vejo que as pessoas e as empresas tendem a querer resolver problemas novos com receitas passadas. E aí as soluções nunca são as melhores, tendem a ser as piores. E, com isso, ao invés de resolver o problema, você posterga o problema e aí o fedor dele mais tarde aumenta. As pessoas que não estão diretamente envolvidas nas camadas de decisão, elas conseguem entender esse novo nome dos desafios? Como é que eles recebem isso, geralmente? Eu acho que a teoria é perversa. Quanto mais a gente tende a fazer aquilo que verdadeiramente a gente não acredita, e eu percebo que muitos CEOs subestimam a inteligência das pessoas que trabalham com eles. Então, se eu acho que ele chamar isso um ano muito desafiador, com uma cara... Eu diria assim... O cara está acabado, a barriga dele está desse tamanho, o cara está mal-humorado, não fala de verdade, é subestimar verdadeiramente as pessoas. e eu aprendi habitando nesse mundo por, sei lá, acho que uns 30 anos, que... 30 anos, que, assim, nossa, as pessoas que trabalham para a gente ou com a gente, até nos níveis mais baixos da organização, são muito mais sábias, são muito mais perspicazes, são muito mais inteligentes do que a gente acredita. às vezes a gente paga uma grana violenta para consultores e tal de fora e tal, que vai ali empacotar as próprias ideias dessa galera aí e vender por um preço muito grande. E, então, quando você subestima os outros, aí eu acho que o efeito é muito ruim. Quando você verdadeiramente acredita nisso, numa postura de vida, mais do que uma postura só profissional, as pessoas enxergam isso e aí a reação é diferente. Não é para parecer legal no discurso ou porque o seu diretor de comunicação interna ou o media training que o Alê fez com você é falar isso que vai pegar bem. Isso não é por aí. Mas, também, só para terminar, não é só o mundo dos CEOs, eu vejo esse mundo da gerência média, supervisão, até alguns diretores, essa turma reclama demais também, reclama até do próprio CEO, reclama para tudo quanto é lado. E, mais uma vez, se reclamar adiantasse, meu Deus, e as redes sociais são um veículo ótimo para você descarregar a sua reclamação, para fofocar, para falar do que está ruim, para apontar os defeitos do outro e tal. Mas, na boa, primeiro, não aumenta a sua performance. Segundo, não te aumenta a sua sustentabilidade na empresa. Terceiro, se você fizer uma análise realmente profunda, não aumenta a sua felicidade. E, quarto, quem que gosta de ficar de um lado de um cara que só reclama? Eu entendo que até tem um prazer em desopilar, mas quem que gosta de ficar de um lado de um cara que só reclama? O que um cara que só reclama verdadeiramente faz para a empresa ser melhor, para a comunidade dele ser melhor, para ele ser uma pessoa melhor como profissional e até como pessoa. Um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Então, assim, praticar a reclamação eu acho que é uma depreciação de energia e de vida, porque é a conta do menos. Ale, acho que você está tendo a oportunidade agora de ter experienciado algumas coisas por algum tempo, que talvez você não tivesse em 2012 quando você montou o livro. Então, acredito que você tenha acompanhado, por exemplo, algumas empresas já por alguns anos, cinco anos pelo menos. E aí a gente conversa com o pessoal do RH e continua em contato com eles. Talvez você consiga perceber movimentos um pouco maiores do que você conseguiria perceber há um tempo atrás. Como é que está a sua percepção sobre esse ponto que o Sérgio levantou? As pessoas estão mais passivas, estão mais ativas, os RHs estão mais ativos com essas questões, eles escutam mais, eles escutam menos, a reclamação tem seu lugar, não tem o lugar. Como é que você está vendo isso? Não sei se estão mais ativos ou menos ativos. Talvez estejam um pouco mais passivos, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente tem medo de perder o emprego, então acho que as pessoas estão verbalizando menos o seu desconforto, pelo menos nos canais que fazem a diferença. Talvez estejam, de fato, resmungando um pouco ou usando redes sociais para isso, mas, para mim, talvez o ponto mais importante não seja esse. O que eu tenho tido, sim, oportunidade de perceber, ao acompanhar algumas empresas, por mais tempo, por um período mais prolongado, ou, mais importante, está apitando, mais importante, por ter a chance de conhecer um pouco mais de dentro as empresas, é que eu acho que tem muita coisa desalinhada dentro das empresas, que eu não tinha visão, porque a minha visão, eu insisto, de jornalista de negócios, era uma visão muito coreografada das empresas. O Sérgio estava falando de CEO, por ser, a experiência dele, de ter sido CEO e hoje, de treinar CEOs, CEOs têm um papel fundamental na companhia, além do que pode parecer, do ponto de vista de cultura da companhia. Então, a gente estava falando das minhas experiências de poder olhar as empresas um pouco de dentro. Eu não vou contar que empresa é, porque seria profundamente deselegante, mas eu estive recentemente, não posso contar, mas eu estive dentro de uma companhia grande, muito recentemente, participando de um evento, e o evento foi aberto por um CEO, e eu fui o palestrante que falou logo depois do CEO. Um pouquinho antes, na verdade, do CEO, tinha uma profissional de recursos humanos que fez a abertura às boas-vindas para as pessoas, com um discurso absolutamente correto, enfatizando coisas legais da missão da empresa, dos valores da empresa, que são coisas que provavelmente todos nós aqui assinaríamos embaixo. É uma empresa de um setor, vou dizer esse setor, é uma empresa de um setor de saúde, que fica muito fácil você ter uma missão de impacto, porque você está lidando diretamente com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. E eu ouvi o discurso dessa profissional de RH, eu fiquei bastante animado por estar naquela empresa. Ela foi sucedida pelo CEO da companhia que foi fazer uma apresentação de resultados, compartilhar resultados com uma parcela da liderança da companhia. Obviamente que era uma apresentação de resultados, resultados são medidos em números, em números em geral financeiros, nenhuma surpresa minha em relação a isso. Mas o discurso daquele CEO era tão radicalmente distante daquela missão e daqueles valores, que eu imagino a salada que isso provoca na cabeça de uma pessoa que está olhando. A missão que eu devo perseguir é essa, o propósito escrito dessa empresa é essa. E, no entanto, todo o tempo de uma fala que durou uma hora do presidente daquela empresa foi dedicado a observar números da companhia. E eu sei que números são fundamentais, eu sei que os CEOs são avaliados pela sua capacidade de produzir números positivos. se aquele fosse o discurso do CFO, ou seja, do diretor financeiro da companhia, eu o consideraria exemplar. Na posição de um CEO, me parecia que tinha tanta coisa do lado de fora, tanta coisa que tem a ver com o impacto que o negócio daquela companhia tem na vida de pessoas e é uma companhia de saúde, que, quando eu ouvi aquilo, eu tive um desconforto quase físico com aquela fala. Então, o que eu percebo por olhar as companhias de dentro é esse tipo de desalinhamento. E aí, se a gente puder trazer um pouco do que se discutiu na mesa anterior, que eu achei de fato brilhante, que a gente falava do masculino e do feminino, sobretudo do masculino, empresas, a meu ver, são seres vivos e seres vivos talvez tenham essa força masculina e feminina que muitas vezes está em conflito. E as empresas são seres completamente tortos, porque as empresas são muito masculinas e eu acho que elas têm muito do que há de pior no masculino. A gente falou, não, eu ouvi vocês falando, a mesa anterior falando sobre a questão da competitividade desse lado masculino movido à testosterona. Esse lado movido à testosterona é o lado que faz, a meu ver, um presidente de empresa passar uma hora falando sobre inúmeros resultados, redução de margem, redução de custo, ganho de participação de mercado em cima da concorrência, sem dedicar uma linha do seu discurso ao impacto que aquela companhia tem sobre a vida das pessoas. E aí, eu não vou me estender mais, mas se a gente pudesse falar um pouco sobre por que que quando uma mulher está na presidência das empresas nem sempre isso muda, eu traria um outro tema que eu acho importante que é sobre autenticidade dentro de ambientes corporativos. Acho que cruza um pouquinho com o que o Sérgio falou, não basta renomear o título do PowerPoint, tem que ser uma postura integral ali. Você falou da questão do masculino e do feminino, você levantou que as empresas hoje são movidas a testosterona. Eu não sei qual é a estatística, mas eu chutaria que a maior parte dos CEOs são homens hoje. Se você tivesse que elencar características positivas e benéficas do masculino para essas empresas e do feminino, quais você acha que ficam mais claras para você depois de experimentar um pouquinho mais? Eu vou improvisar dois minutos para não ser rude, mas eu vou falar do negócio da autenticidade, já que você devolveu a bola para mim. Eu, ao contrário de... Eu não vou me lembrar o nome de uma pessoa que se manifestou da plateia e eu dou total razão à manifestação, a trazer as ideias. Eu acho que trazer uma dose de competição para a nossa vida, para a vida das empresas é uma parte importante do mundo dos negócios. Eu acho que a competição tem seu valor, embora a cooperação tenha também o seu valor e se a gente conseguir, quando a gente consegue unir competição com cooperação, em geral, a gente tem o melhor tipo de ambiente. Então, talvez, essa parcela da competitividade que tem a ver com testosterona, a meu ver, talvez ela seja positiva, se estiver na coleira. Eu não acho que pode deixar muito solto esse bicho, porque morde, é um problema. Mas eu fiquei com vontade de dizer por que quando mulheres estão na presidência das empresas, nem sempre a gente sente uma mudança. Eu aprendi uma coisa recentemente, que eu vou só repassar, não é uma pesquisa minha, não é uma reflexão minha, eu ouvi recentemente vou repassar, que é uma discussão sobre autenticidade dentro de ambientes de trabalho. E o que eu aprendi, que eu achei um insight fabuloso, é que a discussão sobre ser autêntico no seu local de trabalho, ou seja, ser você mesmo, poder dizer o que você pensa, agir como você acha que deve agir, se vestir como você acha que você deve se vestir, é uma discussão que, em geral, não é importante em ambientes homogêneos. Por quê? Porque se é todo mundo branco, de classe média alta ou de classe alta, formado nas melhores universidades, leram os mesmos livros, fizeram os mesmos MBAs, você pode ser quem você é, relaxadamente, não vai haver um problema de autenticidade. O difícil de ser autêntico é quando você começa a criar ambientes heterogêneos, ambientes em que as pessoas vêm de backgrounds diferentes, formações diferentes, etnias diferentes, orientações sexuais diferentes. Aí é muito difícil a autenticidade. as pessoas que se sentem diferentes, porque, em geral, são as minorias, elas tendem a reproduzir o comportamento dominante naquele espaço, o que acaba não provocando a transformação que poderia acontecer. Aí, o que acontece, por exemplo, quando mulheres que, obviamente, são subrepresentadas na cúpula das empresas chegam a essas posições, é, em geral, uma dificuldade de exercer a sua autenticidade, inclusive a sua autenticidade feminina. Só emulam o comportamento que um homem teria lá ou, de alguma forma. Em alguma medida. E é uma generalização grosseira. Nem todas as mulheres, quando chegam a essas posições, emulam as posições masculinas. Mas, com alguma frequência, se não emulam, pelo menos não conseguem imprimir uma marca mais feminina dentro das companhias. E a segunda parte desse insight interessante é que, quando você começa a criar ambientes diversos dentro das companhias, você começa, de fato, a meio que na marra, porque tem que ser na marra, criar ambientes mais diversos, seja por questão de etnia, seja por questão de gênero, seja agora, finalmente começa um processo das empresas discutirem como é que você traz e deixa à vontade e deixa trabalhar nas empresas profissionais gays, profissionais trans. Quando você traz toda essa diversidade para dentro das companhias, e esse foi um insight interessante, é muito comum que, num primeiro momento, você tenha uma queda de desempenho, o que é uma coisa que ninguém diz porque soa politicamente incorreto. E isso acontece porque existe um estranhamento natural. Em geral, as pessoas resistem a trazer o que elas têm para trazer de melhor para o trabalho, porque elas estão tentando simplesmente se adaptar, talvez se conformar àquele status quo. E isso só é rompido se houver uma gestão eficiente e determinada a fazer com que as pessoas possam exercer a sua autenticidade dentro das companhias. Aí é possível que, se você traz backgrounds diferentes, experiências diferentes, se você consiga uma performance melhor, porque a diversidade, se bem exercida, pode sim melhorar a performance. Mas, quase inevitavelmente, você cai num buraco primeiro e só com uma gestão determinada a superar esse desafio é que talvez você consiga melhorar o resultado. Sérgio, você acha que você teve sorte nos seus clientes? Você cruzou com os CEOs que têm essa visão que o Ale falou? Ou você acha que você ainda se depara com muita gente que é o espremedor de resultados? Que vai, vai, vai para ter o melhor número possível entre os seus clientes? Ah, eu acho que sempre pega de tudo, mas o espremedor de resultado é uma grande maioria. Ele até me chama para como ele consegue espremer mais resultados. E tudo bem, eu até falo, eu sempre falo, quando eu falo um pouco da minha trajetória, que uma boa parte da minha vida eu me auto-apelidei como um espremedor de laranjas humanas. Eu sempre pegava o que tinha melhor das pessoas e tal, trazia para mim, nunca ferrei ninguém, nunca puxei o tapete de ninguém, nunca sacaneei ninguém, mas se eu pudesse tirar aquilo das pessoas para alavancar a minha carreira por uma meta que eu enfiei na cabeça, que eu queria ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos e acabei sendo aos 37, se aquilo me ajudava, ótimo. Só que, em uma fase da minha vida e da minha carreira, eu percebi que isso limitava o meu potencial, inclusive limitava os meus resultados. Porque, quando você tira, é um extrativista, vamos dizer assim, das pessoas, cada vez as pessoas ficam com menos coisas para te dar. Então, esse conceito de você só retirar, só espremer, daqui a pouco a laranja vira um bagaço. E, ao longo da minha vida, também eu percebi que aquilo que você faz para o mundo, o mundo também faz para você. Então, em algum momento que você espreme as laranjas humanas, vai chegar um outro cara com um espremedor maior e vai espremer a sua própria laranja, você mesmo. Então, isso não é uma conta, eu diria assim, que potencializa resultados. Então, eu percebi que o melhor caminho é você, de alguma forma, e é isso que eu procuro falar para esses CEOs, que o melhor caminho para você receber alguma coisa do mundo, e eu acredito nisso filosoficamente, é você entregar para o mundo primeiro. Então, você quer ser promovido? Puxa, promova as pessoas. Você quer ser motivado? Motiva as pessoas. Os CEOs, de uma maneira geral, são extremamente carentes por reconhecimento. são seres com uma carência gigantesca por reconhecimento. E eles falam isso para mim, eu falo, puxa, então comece verdadeiramente a reconhecer as pessoas. Se você verdadeiramente reconhecer as pessoas, você vai receber o reconhecimento que você está tão desesperado. Então, praticar esse modelo de entregar para o mundo o que você quer receber dele, eu acho que ajuda. E quando a gente fala disso para resultados, como é que você ajuda as pessoas a entregarem mais resultados? Como é que você capacita, estimula, desafia, provoca, empurra, puxa, desconforta o seu time, a sua organização a entregar mais resultados? Usa sua energia para isso, ao invés de ficar cortando cabeças e orelhas. Vamos dizer assim. Vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Ontem eu estava assistindo Friends pela 80ª vez. E aí era um episódio em que o Chandler queria ser amigo dos funcionários dele. Ele é o dono do escritório e ele quer muito ser amigo dos funcionários dele. E ele tenta, e é obviamente super artificial, e a Fiby entra lá e é a secretária e em uma semana ela está amiga de todo mundo. E o Chandler tentando loucamente ser amigo do pessoal que está lá. E eu queria saber se você acredita que mesmo num distanciamento tão grande de cargos e papéis é possível surgir uma relação genuína de parceria ou se vai ser sempre a partir do crachá? Acho que depende muito, talvez, para começar do tamanho da empresa. Eu acho que o crachá tem um peso grande. Acho que tem uma coisa que tem a ver, o Sérgio pode falar disso porque já esteve nessa posição, mas acho que essa coisa da solidão do poder, de que tanto se fala, tem um pouco a ver com isso. Eu acho que é difícil surgir uma amizade desinteressada com alguém que está acima de você, sobretudo se está vários degraus acima de você. O tamanho é relevante porque a gente sabe que existe um número máximo de pessoas com as quais a gente consegue se relacionar de verdade, que dizem que é alguma coisa entre 150 e 200 pessoas. Então, dizem que qualquer organização que tem mais de 150, 200 pessoas, ou ela faz muito bem a coisa de quebrar a organização em grupos menores para que possa, de fato, haver um senso de comunidade, ou não há senso de comunidade nenhum e as pessoas passam a ser só números. E acho que tem uma coisa que tem muito a ver com o estilo de cada um. Existe, mas felizmente está se tornando mal visto no mercado, aquela figura do CEO imperial, aquele sujeito que muitas vezes tem um andar só para ele, e alguns de vocês que são do mundo corporativo sabem que eu não estou exagerando, não era comum, não era incomum até recentemente presidente de empresa que tinha um andar em geral, o andar mais alto da companhia dedicado para eles. Um dos CEOs mais populares do Brasil, um dos caras que, que, aliás, eu gosto pessoalmente dele, é um dos caras que é mais reverenciado como um cara moderno, preocupado com a felicidade das pessoas, quando o presidente de um banco, eu sei porque eu visitei algumas vezes, tinha um andar para ele com duas secretárias na porta, você passava por duas assistentes até chegar a ele, e ele tinha um palácio que era o escritório dele no último andar daquele espaço. Aí você vai me perguntar se dá para as pessoas ficarem amigas dele? Como exatamente? Olha, eu concordo com o Alê, eu acho que o crachá pesa muito, eu não sei como conseguir alguns amigos ao longo da minha carreira corporativa, acho que, não sei, foi afinidade por alguma coisa, mas eu acho que o crachá pesa muito. mas sobre a perspectiva do CEO, e olhando isso sobre a perspectiva do CEO, eu sempre penso assim, puxa, você vai passar aí 12 horas do seu dia, no mínimo, aqui. Então, pode ser mais legal ou pode ser menos legal. Interagir com as pessoas, aprender com elas, entregar alguma coisa para elas, pode fazer com que esse período seja mais legal. Então, não necessariamente você precisa ter essa utopia de que todos ali são seus amigos e que todos ali te adoram só porque uns estão puxando o saco, outros estão querendo te agradar e por ali vai. Mas, como o CEO não pensa nisso, pensa em fazer com que aqueles 12 horas por dia sejam mais relevantes, aprendendo com as pessoas e compartilhando com elas. isso não necessariamente você vai ter amigos, mas você vai dar um pouco mais de sentido para isso tudo. Mas, por outro lado, também, eu vejo CEOs que têm uma, talvez pela carência, talvez pela vulnerabilidade reprimida, vamos dizer assim, que tem, aí tem uns que são os imperiais, mas tem uns que querem ser, assim, os best friends de todos. então o cara quer ser o popular, o cara quer ser o CEO que todo mundo... E aí, porque um cara reclama, porque um outro na rede social meteu o pau, porque o outro fez uma pergunta que não era bem assim, o cara fica uma pistola. E o que eu sempre falo, sobre a perspectiva do CEO, falo isso para os caras que trabalham, para as pessoas que trabalham comigo, as mulheres também, não fique com essa necessidade de agradar a todos. Nem Jesus agradou todo mundo, então não pensa no que os outros pensam em você 24 horas por dia. Faz aquilo que você acha que precisa ser feito, faz aquilo que você acha que vai gerar mais valor para a empresa, para as pessoas de uma maneira geral, para os acionistas e para você mesmo, e vá em frente. se você ficar extremamente necessitado em ser o popstar de todas as pessoas da organização, você acaba não realizando o que você tem que realizar e não necessariamente também leva elas a um outro patamar de performance. E a gente já aprendeu que uma das coisas que aumenta a performance é o desconforto ou o inconformismo positivo. Então o CEO tem que também ter essa habilidade de gerar o desconforto positivo nas pessoas. Acho que não só o CEO. Acho que essa postura serve para qualquer funcionário. Ah, é verdade. Tá bom. Vou fazer o último ponto e a gente abre para perguntas aqui. Você falou sobre tamanho de empresas. Eu já trabalhei em Empresona e trabalhei no Papo de Homem um bom tempo também, que era uma empresa entre 10 e 20 funcionários, ali, 10 e 20 pessoas. E eu acho que para o meu perfil e é o que eu mais acredito hoje, é muito difícil sustentar um ambiente de trabalho positivo e benéfico numa Empresona. Então eu acredito muito mais nas empresinhas do que nas Empresonas hoje. E eu queria ver de vocês, como é que vocês enxergam essa questão? Se você tivesse que recomendar um conselho para o filho, filho, procura uma Empresona ou filho, procura uma empresa de 15, 20 pessoas que é onde você vai ter mais espaço. Para qual caminho vocês iriam, os dois? Eu não tenho filhos e eu nunca me sentiria à vontade de dizer esse tipo de coisa. Acho uma responsabilidade enorme. Eu não tenho filhos nem os terei. Eu tenho simpatia maior por empresas menores, mas eu acho meio inevitável existirem as grandes empresas. O que eu acho importante são tentativas de grandes empresas de manterem um espírito de empresa menor, de empresa pequena ou de startup. Algumas empresas que são muito grandes fazem um esforço para trabalhar com células de produção ou de operação que são pequenas, em que as pessoas se sentem parte de uma startup dentro de uma Empresona grande. Se eu tivesse que escolher um modelo, seria um modelo mais ou menos assim, um híbrido. A organização, em tese, pode ter o tamanho que ela quiser. Essa tese tem um problema. Eu não acho que as organizações deveriam ter o tamanho que elas quiserem. Podem ter quase o tamanho que elas quiserem, até ficar too big to fail. Mas com células de trabalho que sejam de um tamanho mais humano, de uma dimensão, de uma escala mais humana. Se eu tivesse que escolher uma... Eu tenho um filho de 15, então, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu falaria para ele ir para a empresinha ou para as empresas menores. Mas o meu conceito, acho que isso é uma coisa mais filosófica, o importante não é a empresinha ou a empresona. O importante é você ser a sua própria empresa. O Sérgio Chaya Inc., o Ale Inc., ou seja, você, sendo a sua própria empresa, encontrar sentido naquele momento da sua vida trabalhar em uma empresinha para adquirir competências, aprender determinadas coisas e impactar determinados grupos, pessoas, clientes, ou você, em outro determinado da sua vida, ir para uma grande empresa. Porque, dependendo como você enxerga isso, é um aprendizado gigantesco. Você aprende muitas coisas, tem muito acesso a informações, a instrumentos, a infraestrutura, coisas que você não tem na empresa pequena. Dependendo como você vai montando a trajetória da sua própria empresa pessoal ou da sua própria jornada profissional, em algum momento tem muito sentido ir para a empresa grande, em algum momento tem muito sentido ir para a empresa pequena. Qualquer uma das duas tem coisas muito ruins e coisas muito boas. Se você se apegar com esse tema da postura apreciativa no que tem de bom ali para mim e absorver isso, puxa, qualquer uma dessas jornadas pode fazer muito sentido aí na sua vida. Abre para perguntas, pessoal. Bom, bom dia. Meu nome é Gabriela. Eu trabalho no RH, de uma multinacional, uma indústria química alemã. Então, daí você já vê um pouco da cultura. E esse ano foi bem legal que eu consegui levar para a empresa um programa de qualidade de vida. Levei a fala do Amuri e levei também a fala do Gustavo sobre felicidade. Para a minha surpresa, 50% da população aderiu à fala do Gustavo. Então, não era nada mandatório. As pessoas foram porque realmente queriam falar. O tema era como ser feliz em meio à crise, ao caos. Só que eu fiquei frustrada porque a alta liderança não participou, não se engajou. Eu tive um vice-presidente que participou, os outros não, o presidente também não e a diretora de RH também não gostou. Então, eu queria pedir um conselho para vocês dois. Como eu continuo essa jornada, eu estou na base da pirâmide. Então, assim, como continuar engajando? Eu sei, eu quero muito me validar dos 50% que participaram, dos 50% que gostaram. Então, as pessoas querem, o bottom-up quer falar de felicidade, quer construir um caminho diferente, mas eu preciso ganhar quem está aqui em cima. Porque eu ainda acho que o CEO ainda é um exemplo, eu ainda acho que o CEO ainda move essa cultura dentro da empresa. Então, eu queria um conselho. de vocês para como não desistir ou, pelo menos, como continuar sem me frustrar tanto. Eu não gosto de dar conselho, mas tenho uma ideia que eu acho que é interessante. A primeira, eu tenho dúvida sobre o quanto adianta falar sobre felicidade dentro das grandes empresas. Obviamente que eu sou interessado, eu falo sobre felicidade faz alguns anos, eu vivo de fazer isso, na verdade. Seria muito hipócrita da minha parte dizer que eu acho que não tem o que falar. Tem o que falar, inclusive eu sou palestrante, você pode me contratar para ir falar sobre felicidade na sua empresa. Mas eu tenho dúvida sobre o que adianta falar sobre felicidade nas empresas se não houverem ações, se não houver ações para construir ambientes mais legais, mais felizes, se a gente puder dizer assim. Por que, em geral, isso não acontece? Primeiro, porque eu acho que falta essa ambição dos RHs, da própria companhia, de tentar testar algumas dessas coisas que se ouvem na palestra. não sei qual é o Gustavo que você falou, fiquei até curioso para saber, eu também falo as minhas coisas, tem um monte de gente que fala sobre felicidade e fica uma coisa meio num nível etéreo. E as minhas coisas de felicidade, elas não são etéreas, é tudo baseado em pesquisa, práticas, coisas que podem ser adotadas. Em geral, a liderança das companhias não dá a menor bola para isso, a não ser para o discurso. A parte das companhias que aderiu a essa história da felicidade, em geral, é o marketing barra o employer branding, ou seja, o marketing voltado para o mercado de trabalho das empresas que aderiu ao discurso da felicidade no trabalho. A minha sugestão, se eu puder fazer isso, seria testar algumas coisas que você aprendeu nessa palestra, nas suas leituras, na sua jornada, testar, pode ser em grupos pequenos, eu não sei o quanto, o quão flexível a empresa é para fazer isso, mas eu adoro a ideia de fazer o chamado teste AB, quem trabalha em startup provavelmente conhece a história do teste AB, que é, você testa uma coisa num grupo, numa população, e você testa outra num grupo de controle, ou não faz nada no grupo de controle para ver o que funciona. Se você testar uma coisa que supostamente melhora o bem-estar, melhora a motivação das pessoas, e, teoricamente, melhora a produtividade e o resultado, e isso se revelar verdadeiro, você talvez tenha um argumento de resultado, de performance, de dinheiro, para convencer a cúpula da organização de que o que você está propondo não é simplesmente uma coisa utópica de quem abraça a árvore, é uma coisa que pode ajudar a companhia a funcionar melhor. Porque, como eu disse antes, eu estou cada vez mais convencido de que a língua, que a maioria dos presidentes de empresa, eu estou fazendo uma generalização, eu conheço o Sérgio há um tempão, ele é personagem do meu primeiro livro, é um cara que eu admiro, que fez um trabalho que é reconhecido como um trabalho que foge desse estereótipo que eu estou falando. Mas a esmagadora maioria dos CEOs entendem unicamente a língua do resultado financeiro a cada trimestre, não é o resultado no final do ano, é a cada trimestre, existe uma lógica por trás disso. Mas se você puder fazer um teste e mostrar a equipe A que teve essa prática está performando melhor do que a equipe B que não teve, talvez você tenha um argumento para levar adiante essas coisas. Felicidade para as pessoas, e o Alê sabe disso muito melhor do que eu, porque é um estudioso, se a gente perguntar o que é felicidade, cada um vai falar uma coisa. Então, se você perguntasse para a sua diretora do RH ou para o CEO o que é felicidade para ele, ele ia falar felicidade para mim é mais resultados, crescimento de market share, o meu chefe me chamando para ser expatriado, eu ganhando um prêmio, saindo na capa da Exame e sendo chamado para ser palestrante em um grande evento, XPTO. E o bônus, e o bônus que ele já sabe onde gastar, vamos dizer assim. Então, assim, para a diretora de RH talvez seja, não quero saber de hotline, essas coisas de compliance, mas também quero sair no índice das melhores empresas para se trabalhar e tal, também para ser uma referência aí, quem sabe o Red Hunter me chama para ir para uma outra empresa ganhando mais. Então, cada um entende o conceito de felicidade sobre a sua perspectiva pessoal. Se você quer sensibilizar essas duas pessoas, é muito mais fácil você empacotar a felicidade sobre a perspectiva deles do que sobre uma outra perspectiva. Então, se você propor um próximo palestrante que vai mostrar que pessoas felizes reclamam menos, produzem mais, enchem menos do saco e vão para cima, eu tenho certeza absoluta que o CEO vai querer fazer essa dinâmica, não com os colaboradores, mas começando com os diretores dele. porque o que vai falar é que enche o saco dele, claro. Então, eu falo, puxa, me arruma um cara aí que faça com o meu time, enche menos o meu saco, trabalhe mais, eu pago o dobro, vamos dizer assim. Então, eu acho que é trazer gente que vai falar sobre o conceito de felicidade, sobre uma perspectiva de produzir coisas, entregar coisas, ao invés de só debater e filosofar e, quem sabe, não agir de uma maneira coerente com aquilo que esse grupo quer. E acho que isso é possível. Eu acho que é possível encontrar conexões entre ser feliz ou praticar a felicidade e trazer bons resultados. E sempre levando isso para a ótica do indivíduo e menos sobre a ótica da empresa. Eu acho que a empresa não tem a menor obrigação e não é o papel da empresa ensinar as pessoas a ser felizes. Eu acho que as pessoas têm que, através de vários mecanismos, buscar o que é ser feliz sob a perspectiva delas e, ao contrário, até levar isso até para a própria empresa. Você falou de competitividade. Meu nome é Marcelio. Está muito, muito, muito legal esse debate. E competitividade não é um problema para a gente, por exemplo, atingir felicidade dentro das empresas hoje em dia, principalmente, considerando o cenário de trabalho criativo. Não é uma falta de entendimento como a colaboração, a alta colaboração ou empresas altamente alinhadas podem fazer de uma forma diferente e não olhar para o indivíduo em si, mas olhar para times e como eles podem colaborar de uma outra forma? Então, cara, eu acho que o melhor conceito de competitividade, que eu particularmente até estimulo comigo mesmo, é competir consigo mesmo. Então, não compete com o outro, compete com você. E competir com você é sempre se auto-impor outros patamares de performance. e, para isso, procura trabalhar a criatividade, a, vamos dizer assim, a curiosidade, a capacidade de conviver com o desconforto, aprender a se sentir desconfortável. Eu, particularmente, levo isso com muita disciplina. Então, um exemplo que eu falo sobre isso, praticar o desconforto, uma época da minha vida, eu queria conviver mais com o desconforto e eu paguei para me sentir desconfortável. Então, o que eu fiz? Eu entrei em uma aula de yoga e, verdadeiramente, foi um aprendizado gigantesco para mim, porque eu não sei se vocês já fizeram yoga ou fazem yoga e tal, no yoga é uma das únicas coisas que eu, sei lá, atividades em que o cara muito júnior está na mesma sala que um cara muito sênior. Então, eu estava lá começando, tentando fazer as posições e tal, e os caras mais sênior faziam aquilo com uma leveza, com uma tranquilidade, e eu ali me esforçando, suava. Eu suava e os caras ali, todo o professor olhando para mim e tal, e eu me sentia super desconfortável. Mas eu quis fazer isso para saber como é lidar com o desconforto e aprender como que eu vou passar por isso. Depois que eu tangibilizei essa competência, hoje eu me proponho a saltos ou experiências que eu sei que vai ter um pouco de desconforto ali, mas eu sei que se eu fizer aquilo eu vou crescer. Então, eu acredito que as pessoas que possam tangibilizar isso como uma competência competem muito consigo mesmo, e quando a gente compete consigo mesmo, a gente coopera melhor com os outros. Então, eu sempre trago para o indivíduo, em vez de todo mundo competir, vamos fazer com que cada um tente ser melhor e a gente tentando ser melhor, a gente vai fazer os outros também serem melhores. Eu, pessoalmente, não gosto muito da lógica da competição dentro de ambientes de trabalho, em que você está competindo com os seus colegas, mas o que eu acho ou o que eu sinto, eu acho que é menos relevante do que o fato de que esses ambientes predominam, porque essa lógica da competitividade, da competição entre pessoas, da competição entre equipes, ela é uma lógica testada e aprovada, ela funciona. Boa parte das empresas consideradas, eu não gosto da expressão, vou usar de propósito, vencedoras, são aquelas empresas que promovem muito a competição entre pessoas e entre equipes. me ocorre, por exemplo, o caso da Ambev. A Ambev é lendária por estimular a competitividade em todos os níveis, entre colegas, eventualmente, eles têm basicamente quase todas as marcas de cerveja e promovem competições entre as próprias marcas. É um modelo testado e aprovado. Qual é o problema que eu vejo? É que tem muita gente que não gosta desse ambiente competitivo, que rende menos, que performa mal nesse ambiente. até recentemente essas pessoas não tinham muitas opções, porque esse é um modelo que predomina nas companhias, principalmente em companhias de alta performance, que é o sobrenome da nossa mesa, Felicidade em Organizações de Alta Performance. O que aconteceu nos últimos tempos é que a gente começou a ver surgir modelos de organização do trabalho que são cooperativos e não competitivos, inclusive modelos em que as pessoas trabalham sem gestão e trabalham muitas vezes até sem remuneração. A gente pode pensar desde uma Wikipedia até desenvolvimento de software de código aberto, por exemplo. E o desempenho é fantástico, as conquistas são fantásticas. Então, você começa a jogar a luz sobre uma outra forma possível de organizar o trabalho que é muito mais interessante para pessoas que não se adequam, não se adaptam, não gostam desse sistema mais competitivo. Porque, no fundo, eu não acho que tem um sistema certo e um sistema errado. O mais certo é a empresa competitiva ou a empresa cooperativa. Eu prefiro a cooperativa, mas eu não acho que isso é relevante. O que é difícil é fazer um casamento interessante entre você, profissional, com o seu estilo de vida, inclusive, e a organização onde você vai trabalhar. E, se você é um cara que gosta mais de trabalhar em um ambiente cooperativo, você vai render mais em uma empresa cooperativa. Mas, se você é um cara do tipo sangue nos olhos ou sou movido à competição, você vai achar um saco trabalhar em uma empresa em que todo mundo está cooperando e que não tem competição entre seus pares. Todo mundo vai ganhar o mesmo salário, todo mundo vai ganhar o mesmo bônus ou não vai ganhar bônus nenhum no final do ano. Eu não acho que tenha um modelo certo. O que eu fico feliz é ver que estamos jogando luz sobre um outro modelo possível. Só um comentário, até uma pergunta para jogar esse ingrediente na nossa conversa aqui. Você não acha que os ambientes competitivos tendem a dar uma machucada de leve na saúde mental dos colaboradores? Eu falo porque eu tenho muitos amigos na Ambev e poucos não estão na Tarja Preta. Então, só para a gente ter esse pano de fundo aqui que eu acho importante também. Eu só não acho que é leve. Do que você falou, eu só não concordo com o leve que você falou no final. Aliás, esse é um ponto que parece engraçado, mas é seríssimo. Existe uma epidemia considerável de profissionais no nosso mercado de trabalho que são movidos a remédios Tarja Preta, como você falou. Tem muita gente que toma um remédio para ir dormir, toma outro remédio para acordar e toma um remédio no meio do dia para aguentar o tranco. E não é um exagero retórico. Eu não tenho números de cabeça, mas tem pesquisa sobre isso. Uma parcela grande das pessoas trabalham assim. Eu sou amigo pessoal de um CEO de uma companhia grande aqui no Brasil que um dia me confidenciou com o incômodo que eu achei que é menor do que ele deveria ter para o fato de que, na diretoria, nos reportes diretos, as pessoas que reportam direto para ele, todas as pessoas estão tomando remédio. Antidepressivo, ansiolítico, esse tipo de coisa. Cara, se todas as pessoas da sua equipe que respondem para você estão tomando remédio, tem alguma coisa errada. Não tem chance de não ter alguma coisa errada. Então, sim, esses ambientes têm esse efeito colateral importante. Em geral, esses ambientes funcionam bem para profissional jovem, muito pilhado, muito afim de crescer rápido, de ter resultado rápido, muito competitivo, de ganhar dinheiro, do que quer que seja. E eu não faço juízo de valor. A vida é assim, o cara é assim, esse ambiente pode ser legal para ele. Em geral, da meia-idade em diante, esse sistema não para em pé porque as pessoas não aguentam, a saúde não aguenta. E tem um problema que é, isso é legal para um certo tipo de profissional em um nível hierárquico que a pessoa pode escolher e tomar decisões sobre a sua vida. Agora, você pega uma empresa grande como essa que a gente está citando, esse modelo é empurrado para todo mundo, inclusive quem está lá na base. E tem muita gente que está na base que não tem essa opção de escolher eu prefiro um ambiente assim, eu prefiro um ambiente assado. Não, eu pego o emprego que eu tenho para sobreviver. E se lá é sangue nos olhos, eu odeio essas expressões, se o que vale lá é isso, é essa lógica do sangue nos olhos, a pessoa possivelmente vai ficar doente. Olá, tudo bem? Eu trabalho na área de alimentação, de cozinha, e era da Sodex eu fiquei particularmente interessado disso. Uma coisa que me pega muito nesse tempo todo foi o que acaba sendo a disparidade muito grande salarial em empresas maiores no setor e como a base ainda é muito considerada um subemprego e como isso não tem uma valorização e como a gente acaba sempre perdendo as equipes normalmente viram a cada seis meses e isso tem um impacto drástico, eu acho, em eficiência e na produtividade dessas equipes. E qual que é a perspectiva entre os CEOs para encontrar uma solução para tirar essas pessoas desse subemprego? Isso é uma questão nacional? Essa é uma questão eu acho complexa, acho não, tenho certeza. Eu acho que no papel dos CEOs, e aí sempre é uma escolha de cada um, eu sempre falo assim, puxa vida, a gente só consegue ajudar a mudar quem quer mudar, quem não quer mudar está gastando dinheiro à toa, e eu também só ficar ali ouvindo o cara e dizendo que ele é bom também não, é ruim para mim, é ruim para ele, isso não traz nenhum benefício. Mas eu acho que eu percebo hoje alguns CEOs que estão particularmente no momento da vida em que já conquistaram alguma coisa, já atingiram uma determinada posição, talvez até um certo conforto financeiro, começam a refletir sobre o propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? por que o que eu estou fazendo tem um sentido para mim? Chega uma hora na vida do CEO, eu particularmente estou trabalhando com quatro deles que estão nesse momento, além do, eles percebem que não ter um propósito, claro, dilui a performance, porque a pessoa ou fica muito confortável onde está, ou sempre faz as mesmas coisas, ou não enxerga mais prazer no que está fazendo. E quando eu vejo nessa elaboração do propósito de cada um desses CEOs, e quando você envolve o outro, vamos dizer assim, que eu acredito que um bom propósito é o que você tem de melhor em prol do outro, seja o que você tem de melhor difere em cada um, o outro são comunidades ou grupos distintos, mas quando você consegue colocar o que você tem de melhor em prol desse outro, começa a fazer sentido pra você ainda mais, e, na minha opinião, aumenta a sua performance. Então, quando eu vejo alguns CEOs que enxergam isso, encontram esse propósito, e começam a alinhar as suas ações sobre essa vertente e fazer mais pelo outro, eu percebo que os resultados melhoram e o outro melhora. Então, eu vou dar um caso real de um CEO que eu conheço que, vamos dizer assim, está procurando isso, ou está fazendo isso, que é um amigo pessoal meu, que é o CEO do McDonald's, que há dois anos atrás assumiu o McDonald's, e eu estou falando isso porque você trouxe todo esse tema do jovem, do subemprego e tal, e ele está, talvez pouca gente saiba disso, porque ele também não tem a intenção de ficar falando sobre isso, está fazendo uma gestão muito bacana no McDonald's sobre essa perspectiva de conectar o propósito dele com o propósito, com a missão daqueles jovens com o negócio. E ele viu que uma das grandes alavancas, até para a melhoria de performance de resultados do próprio McDonald's, é um menor turnover, porque você sabe que o fast food turnover é mais de 100% ao ano. E ele viu que uma maneira de reduzir esse turnover é fazer com que aqueles jovens sejam mais eles mesmos, que eles tenham possibilidades de, ao contrário do que se tinha feito, serem menos robôs, fritas, acompanha fritas, aquela coisa automática, vamos dizer assim, e que eles possam, antes de tudo, ser eles mesmos. E aí, ele mexeu em coisas, em três coisas muito simples. Uma das várias coisas que ele está fazendo lá junto com o time dele no Mac, mas ele mexeu em três coisas muito simples. Primeiro, o crachá do jovem do McDonald's. Hoje, o jovem do McDonald's, ele pode escrever alguma coisa a mais que ele queira ao lado do nome dele. Então, se a menina chama Fernanda, por exemplo, eu fui com ele em algumas lojas, está lá, Fernanda, linda, super poderosa, com alguns coraçõezinhos. Então, ela pode fazer isso, é uma maneira dela se expressar, cada um faz outras coisas e tal. Segunda coisa que ele possibilitou foi com que os jovens pudessem escolher os uniformes, que tipo de uniforme que eles gostariam. E os jovens escolheram aqueles jovens uniformes bem diferentes do que o pessoal lá achava que seria um uniforme bacana para eles. E a terceira coisa foi desrobotizar o atendimento. Em vez de falar fritas acompanha, hoje o jovem pode falar olha lá, puxa, acabou de sair aqui as batatas fritas e tal, e ainda tem uma de cheddar agora que é uma maravilha, você não quer experimentar. Eu comia cheio o máximo. Aumenta o tempo em 35 segundos? Aumenta, mas personifica não só a relação com o cliente, mas principalmente com quem faz. E outra coisa, ele aprendeu a falar a linguagem do jovem. Então, todas as promoções, as receitas, não é mais aquela coisa empacotada, é de uma maneira em que o jovem compreenda. Porque se o jovem não compreender, como é que ele vai executar bem? Então, tudo isso são coisas, eu diria, simples, que ele, enxergando o seu propósito, falou, se eu fizer isso, eu vou fazer com que esses jovens possam realizar mais coisas pelo McDonald's e pelos nossos clientes e por eles mesmos. E os resultados de absenteísmo e turnover caíram drasticamente no McDonald's. E ele fala, puxa, esses meninos são muito mais felizes com essas pequenas coisas e estão entregando muito mais resultados financeiros do que se eu não tivesse pensado nisso sobre a ótica do meu propósito em fazer com que esses jovens sejam jovens melhores e até pudessem ser jovens ao invés de serem, vamos dizer assim, robôs júniors. E tudo isso vem do propósito. Eu acho que não só para os CEOs, até eu que tenho estudado muito performance, se é uma coisa que está muito condicionada à performance é você ter um propósito claro de vida. Se você tem um propósito claro de vida, seja você analista ou CEO, a sua tendência é que a sua performance aumente. Porque propósito traz resiliência. E se é uma coisa que a gente sabe é que a vida é tudo menos um mar de rosas. Então, nos ups está tudo perfeito, nos vales é que a gente vê quem realmente tem resiliência para passar por eles e ir em frente em prol da sua missão, dos seus objetivos, da sua missão, do seu propósito. E o propósito é que permeia tudo isso. Então, ter um propósito claro e definido aumenta a resiliência que aumenta a performance. Isso vale para esse CEO, para qualquer outro, para mim, para todos nós aqui. E cultivar ou tentar descobrir verdadeiramente qual é o seu propósito pode ajudar muito nessa jornada. E aí, fazendo a vida dos outros melhor e se dando bem com isso, que é o caso do cara do McDonald's. Pessoal, acho que a gente vai encerrar. Na verdade, a prática, a gente tinha... Um minutinho, cada um, sim. O mote de todas as conversas, acho, do evento hoje é que a gente possa ter o que praticar. Então, acho que ia pedir para os dois uma fala super rápida de fechamento, uma sugestão de prática que a gente possa levar para casa que faça com que a gente repense ou que a gente ressignifique a nossa relação com o tema da nossa roda de hoje. Eu sou bem ruim de dar conselho para os outros, mas, para usar os meus 60 segundos, tem uma coisa que eu escrevi no meu último livro, Rotinas Criativas, que é uma coisa que é um mantrazinho que é não em meu nome. E eu vou tentar muito rapidamente explicar. A justificativa final para muita coisa ruim que acontece no mundo do trabalho e no mundo dos negócios é que essas coisas acontecem em nome dos resultados. Quem se interessa por esses resultados? Os acionistas da companhia. Basicamente, quem se interessa por resultado financeiro das empresas são os acionistas da companhia. E aí a gente tende a falar, bom, então isso não é problema nenhum, o problema é do acionista da companhia. Em alguma medida, quase todos nós acabamos sendo acionistas de companhia. Todos nós que temos uma poupançazinha e a gente aplica esse nosso dinheiro num fundo que não seja exclusivamente de renda fixa, um fundo desses que no banco eles chamam de multimercados ou quem tem uma carteira de ações ou investe em ações ou qualquer coisa desse tipo, a gente se torna acionista dessas companhias. Então, em parte, estão fazendo essas coisas em nosso nome e eu tenho um mantrazinha que é não em meu nome e eu tive um contato direto com isso recentemente, eu estava fazendo lá uma conversa com a gerente do meu banco que estava querendo me convencer a botar dinheiro num fundo lá que só tem três ações, é muito fácil para você saber onde vai o seu dinheiro e essas ações eram de uma montadora, de um banco e me fugiu qual era o terceiro setor e eu falei assim, mas eu não me interesso em botar dinheiro em nenhum desses setores. Então, eu não quero ser acionista dessas empresas, eu não quero que alguma coisa seja feita em meu nome nessas empresas. É um mantrazinho meu só de tentar entender se a gente, quando está nessa posição de investidor, está exercendo os nossos ideais desse ponto de vista. Existem hoje fundos de investimento de impacto que estão preocupados com impacto socioeconômico, socioambiental que as empresas que eles estão ajudando a crescer vão ter. Talvez, colocar dinheiro em vez de um fundo qualquer, colocar dinheiro em um fundo que tem esse direcionamento mais ideológico seja uma maneira de que essas coisas não sejam feitas em meu nome. Uma coisa que eu acho que pode ser bem bacana para vocês, que eu particularmente faço comigo mesmo e procuro, vamos dizer assim, cavucar com o que as pessoas com quem eu tenho trabalhado também faço, é todo dia, no final do dia, se dá uma nota de zero a dez mentalmente ou inclusive no papel e se responder a seguinte pergunta, eu fiz o meu melhor em ajudar o outro, agradecer, reconhecer, reclamar menos e ser feliz. Então, todo dia, se vocês derem uma nota de zero a dez, se dez, fiz muito isso, em cada um desses temas, zero se eu não fiz, ou mentalmente ou no papel, vai gerando consciência de vocês canalizarem a energia no que mais importa. E o que mais importa é que vocês sejam felizes, porque se vocês foram felizes, se vocês forem cada vez mais felizes, vocês vão fazer outras pessoas felizes. E se vocês fizerem outras pessoas felizes, o mundo vai ser mais feliz. E se o mundo for mais feliz, vocês ainda vão ser mais felizes e eu também. É isso. Obrigado para os dois, para a Leite e o Sérgio. Obrigado. 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 Obrigado.